Hey everybody, eu sou o VD, e esse é o novo review do VD aqui do Fight February, e hoje eu vou falar pra vocês sobre Keijo. Keijo é um anime do gênero shonen, esporte e echi, ele tem 12 episódios, pessoal, essa é a surpresa do Fight February, eu só conheci esse anime porque tava todo mundo falando sobre ele né, era meio impossível você não conhecer, então quando eu tava organizando essa maratona, eu pensei, por que não colocar Keijo né, e sinceramente Keijo não foi tão ruim quanto eu pensei que seria. A história fala de Nozomi Kaminashi, uma garota que sonha em ser uma atleta do esporte Keijo e se tornar rica e famosa, junto com sua amiga Sayaka Miyata, ela consegue entrar em uma escola que tem nas futuras atletas de Keijo, e com suas novas amigas Non e Kazani, Nozomi começa a treinar para virar uma profissional do Keijo. Em primeiro lugar, eu não vou falar sobre o mangá né, porque eu não li o mangá de Keijo, um dia eu leio, mas por enquanto eu não li ele, então não posso falar nada sobre, é o seguinte, em relação a história, ela é bem simples e tal, só que eu acho que ela funciona bem, considerando que é um anime curto e tudo, e ela tem muitos bem absurdos, e eu até que gostei deles, porque eu achei engraçado e tal. Falando sobre as personagens, em geral eu achei que elas foram normais, em termos de personalidade, tem a garota tímida, a determinada, a desastrada, só que em geral eu acho que as personagens principais são legais e não incomodam em nada. A animação é muito boa, as lutas tem até uns efeitos especiais que eu achei que ficaram muito bons, só que ainda tem umas cenas que a animação tá meio estranha, só que elas não conhecem o tempo todo, então não vai atrapalhar a sua posição no anime. As cenas de lutas são legais e bem absurdas, e vão ter algumas cenas que a pessoa vai parar e pensar, o que caralhos eu estou assistindo? Eu considerando que eu gosto de coisas absurdas, né, pra mim falar tipo, o que caralhos eu estou assistindo, é algo meio raro, só que ainda assim eu gosto das lutas absurdas, já que eu acho muito engraçado as estratégias. A tensão era do anime é legalzinha, só que eu não gostei muito da abertura, eu gostei mais do encerramento mesmo. Só que agora fica a pergunta que todos querem saber, eu recomendo Keijo para vocês, honestamente falando, eu não sei o que dizer, por causa que o anime não é horrível, só que depende muito do seu gosto. Se você não gosta de E.T., então não veja Keijo, por causa que Keijo tem E.T., né, se você vai ver esse anime, então se prepare mentalmente pras coisas absurdas. Se você ainda não está convencido a ver esse anime, então eu recomendo que você veja os primeiros 5 episódios, eles dão uma boa oração do que Keijo tem oferecido em geral e tudo. Aliás, eu não recomendo que você veja Keijo com pessoas por perto, por causa que Keijo é um E.T. meio pesadinho, então isso pode acabar gerando situações de vergonha alheia, desconfortáveis e tal. Mas é isso aí pessoal, esse vídeo ficando por aqui, se você gostou do vídeo então por favor, clica em gostei, e continue ligando aqui no canal para mais vídeos de Fight in February. É isso aí, valeu, falou e até mais. Não perca, o próximo vídeo é do Jashik Suicida, Virtua Fighter. Nós vamos ao encontro do mais forte.